Ela tem tanta autoridade que foi plantada na bandeira do Estado. Árvore símbolo do Ceará, mil e uma utilidades da multiuso carnaúba. Do ponto de vista ambiental, ela serve para fixação do solo, porque ela está em áreas alagadas, então evita o assoreamento dos rios, serve de alimentação para uma infinidade de espécies de animais. E do ponto de vista econômico e social, ela fornece a cera da carnaúba, que é uma atividade extrativista, que no Estado do Ceará é o oitavo item da pauta de exportação. Por se tratar de uma planta adaptada ao clima semiárido, a carnaúba oferece grandes possibilidades de uso em atividades econômicas, mesmo durante o período de estiagem. A exportação rende bons negócios na economia cearense, mesmo em tempo de pandemia. A carnaúba teve uma importância muito grande na pauta da exportação do setor agropecuário cearense, ela ficou em segundo lugar, atrás somente da castanha de caju e acima de frutas. Então ela tem uma importância muito grande, foram quase 69 milhões de dólares exportados, e é uma perspectiva boa de exportar ainda mais esse ano. A carnaúba é conhecida como a planta da vitalidade. Pela altura vocês percebem aí essa exuberância vital, mas infelizmente apareceu uma ameaça, que é uma outra planta. Olha só ela aqui. E dá para ver bem como é que ela está sufocando a carnaúba. Começa devagarinho aqui, praticamente pelo caule da planta, e vai enrolando nela toda até o último ponto vital da carnaúba. Ou seja, literalmente dos pés à cabeça. E assim ela está devastando uma plantação inteira da carnaúba. É uma trepadeira originária da vegetação africana e ainda não se sabe como chegou por aqui. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará e associações de proteção da carnaúba estão trabalhando numa pesquisa, com apoio da Agência de Desenvolvimento do Estado, a ADESI, para encontrar uma forma de combater a proliferação da ameaça conhecida como unha do diabo. A força-tarefa em defesa da carnaúba não descansa enquanto não encontrar a fórmula para combater a raiz do mal. Na Austrália houve uma invasão de uma planta muito parecida com a unha do diabo, eu diria até que é uma espécie irmã. E lá nos anos 90 foi feito um programa de controle biológico utilizando a mesma espécie de fungo que está sendo pretendida para o controle biológico aqui. E lá obteve muito sucesso em controlar o crescimento da população.